Fala galera, beleza? Hoje o que eu vou passar pra vocês aí é de como carregar o carretel de nylon Na verdade qual seria a forma correta de carregar os carretéis de nylon Porque tem muitas pessoas que tem dúvidas de como carregar eles Como vocês podem ver, na verdade são todos com o mesmo padrão de enrolar o nylon, tudo Não tem segredo, eu vou passar de cada um aí pra vocês como é que funciona E quem é novo no canal aí, que trabalha com esse tipo de equipamento Que sempre gosta de novidades, sempre gosta de aprender coisas novas Se inscreve aí, deixa aquele like, se quiser comentar também, deixar sugestões também não tem problema Será sempre bem vindo E conto com vocês galera, beleza? Vamos lá, vamos continuar Tô com esse modelo de carretel, esse seria aquele carretel padrão da Garden Um seria um modelo original, tem esse também que seria um modelo paralelo Como vocês podem ver, não tem segredo pros da Garden também, mesmo similares Tenho esse também, esse carretel que seria o convencional da Steel, o manual Esse seria um automático pras menores, esse seria um automático também, pras médias Que não tem segredo, eu toco uns modelos só pra vocês terem uma noção de como é que funciona O que muita gente tem dúvida, é na hora de enrolar o nylon, qual seria o lado correto de carregar Nesse padrão aqui de carretel, como vocês podem ver, se for similar ao de vocês Você pode enrolar qualquer um dos lados, tanto pra direita quanto pra esquerda Mas desde que os nylon estejam pelo mesmo sentido, como assim? Você pode ver que esse aqui ele tá indo pra esquerda E esse outro indo pra esquerda também, tem que ser os dois pelo mesmo lado Se você rolou pra direita, os dois tem que ser pra direita Se você rolou um pra esquerda, os dois tem que ser pra esquerda Agora nos outros tipos de carretel, tem alguns carretel também da Husqvarna Esse da Steel também, como vocês podem ver, sempre tem algumas marcações aqui Algumas setas indicando qual seria o lado correto pra carregar o nylon Como vocês podem ver, sempre tem um lado certo pra poder soltar eles também depois Vamos ver se esse aqui tem marcações aqui É, esse aqui já não tem marcações Mas como você consegue ver, é que na hora de você encaixar o nylon Ele já te direciona o lado correto de enrolar o nylon E eu vou passar pra vocês aí de como carregar Vou pegar alguns exemplos aqui, vou mostrar pra vocês desmontando e carregando eles também Pra vocês saberem certinho como é que funciona aí Porque as vezes, o que acontece, muita gente acaba enrolando os carretel de nylon Um pra direita, um pra esquerda, na hora de soltar ele Um aumenta e outro encolha Ali Na verdade seria o jeito de enrolar o carretel Alguns que acabam travando no meio do caminho também É, esses, na verdade, esses modelos que eu tenho aqui são tudo manual É, ou Os Carretel automático pra esse tipo de roçadeira eu não tenho aqui Não vou mostrar pra vocês Mas é o mesmo esquema Só muda, só no encaixe na hora de abrir eles Mas vocês acompanhando aí qualquer outro carretel Você pode ver que não tem segredo é mais pra vocês conhecer como é que funciona Beleza? Eu vou mostrar pra vocês aí agora de como soltar o carretel aí É rosca ao contrário aqui galera Vocês tem que tomar cuidado Porque muita gente força, estoura essa porquinha Aí não consegue soltar mais Aí o que tem que fazer? Tem que estourar o carretel, acaba perdendo o carretel É rosca ao contrário galera É que aqui eu já deixei um pouquinho frouxo pra sair Então tirei Tem que tomar cuidado Tem essa porca e tem essa mola Aqui A maioria das vezes tem carretel que esse pino aqui acaba saindo Como vocês podem ver Vou até tirar ele pra ele não cair aqui Vamos lá, supõe que o carretel acabou Aqui Ele não tem direção nenhuma Aqui pode ser qualquer um dos dois lados que você vai enrolar Eu peguei um fio de nylon aqui como exemplo Peguei aqui Na verdade ele aqui tem 2 metros Mas nesse carretel ele cabe mais Aqui eu não vou conseguir mostrar pra vocês aqui galera Eu peguei ele, tem 2 metros O que você faz aqui? Suponha, qualquer medida que você pegar ali Que não seja muito grande na hora de enrolar Você divide no meio as duas pontas Como eu dobrei aqui Eu dividi ele no meio Aqui Dividi ele no meio O que vai fazer? Você pega as duas pontas aqui agora Vamos lá Vou pegar as duas pontas dele aqui O que vai fazer? Vamos ver se vocês vão conseguir ver aqui É... Olha lá Vocês podem ver Tem essas duas entradas aqui Tem essas duas entradinhas aqui É onde vai passar as duas pontas do fio de nylon Passei as duas pontas Vai puxando as duas pontas aqui Até chegar onde você fez a dobra Do carretel aqui no meio Vamos lá O que vai acontecer aqui? Na hora de você puxar O que você tem que fazer? Você pode ver que tem uma cavinha aqui dentro Aqui ó Vamos ver se eu vou conseguir mostrar pra vocês Aqui ó Olha lá Pode ver que tem uma cavinha aqui? Então na hora de você puxar o nylon Você pressiona ele pra entrar nessa cavinha aqui ó Aí ó Entrou O que que é? Ele trava O nylon não sair O que que você faz? Você deixa uma parte de lado primeiro E vem e enrola a de cima Rente a esses dentinhos aqui ó Você enrola a de cima primeiro No sentido que você colocou Vem enrolando Tem que Tem que tomar bastante cuidado Porque se escapar da mão Ele vai desenrolar inteiro E por ter essas travinhas na lateral aqui ó O que que significa? Você travar o nylon primeiro Por que que a gente fala pra você enrolar o primeiro de cima? Pra ficar mais fácil Sem enrolar o segundo depois Vamos lá Enrolei o segundo aqui O que que eu faço? Eu travo aqui também Na cavinha aqui ó Vocês vão conseguir Travei aqui Pode ver que as... Opa Tem que segurar firme pra não escapar Travei os dois Os mesmos lados Agora no carretel o que que eu venho? Primeiro encaixa uma ponta Aqui Segura pra ele não soltar E depois encaixa a outra Tem que ser meio Um pouquinho Virar um pouquinho malabarismo aqui ó Vamos lá Deixa eu travar ele aqui de novo aqui Um pouquinho complicado gente Complicado assim É um pouquinho chatinho o negócio Vamos lá Vamos travar um pouquinho Primeiro um Depois Outro Vai puxando As duas pontas ó Pode ver que ele ficou travado aqui ainda O que que vai fazer? Você puxa Aí ó Ao mesmo tempo ele destrava E encaixa Aqui ó Puxa pra ver se tá firme Se for demais Se achar que o nylon tá grande demais O que que você fala? Você roda ele no sentido de encolher ó Vamos lá Ali ele encolheu o pedaço Vem coloca o pino de novo E trava Rusca o contrário Aí travei Ele tem a pressão da mola Muita gente fala E como que eu solto o nylon? Aqui vamos supor que você tá trabalhando Ele gastou O que que eu tenho que fazer? Eu puxar Você pode ver que ela tem esse jogo Puxar e rodar do lado de sentido aqui ó No sentido que ele solta Pode ver que ele ficou um pouquinho ressaltado Você vai ok Puxa o nylon Ao mesmo tempo ele trava E o nylon aumenta Beleza? Esse carretelzinho normal aqui ó Esse padrão Aqui É o mesmo O mesmo conceito de todos os outros carretel Como vocês podem ver aqui ó Esse da Steel também É o mesmo conceito ó Enrola o primeiro de cima O primeiro de cima e travo Depois enrola o de baixo também e travo O mesmo conceito na hora de encaixar ele aqui também Então encaixei um lado primeiro Depois encaixei o outro Rusca o contrário também E tem alguns carretel Que não é rosca E é trava Como vocês podem ver aqui ó Ele não tem rosca aqui Ele é liso O que que eu tenho que fazer? Tem alguns carretel que vocês tem que perceber Que é por trava Então eu tenho que apertar Essa lateral aqui Com essa lateral aqui junto Aperto os dois E puxo a tampa Pode ver aí ó Saiu a tampa E tem esse miolo de dentro Que tem indicação aqui também Como vocês podem ver Até a seta Indicando pra qual lado Rodar o nylon E alguns indicando também A espessura correta De se usar Você pode ver que isso aqui ó 2.4 milímetro Aqui Você até consegue colocar um pouco mais fino Agora um pouco mais grosso Você já não consegue Até pesa pro carretel Acaba danificando também Como vocês podem ver galera Não tem segredo É tudo o mesmo conceito Em caso de dúvida aí Pode deixar no comentário Que não tem problema E respeita algum outro carretel Que a gente pode Se a gente puder A gente vai estar respondendo Todos vocês E espero ter ajudado vocês Aí também E precisar Tamo aí galera Beleza? Valeu!